Bom dia. O estado do Tocantins chegou ontem a 1330 mortes da Covid-19. É um número relativamente pequeno em relação ao índice de óbitos no país. O Tocantins, apesar de um grande índice de contaminação, ele, no caso dos óbitos, o índice dele é bem menor. Significa o quê? Que apesar de ter muitos contaminados, de estar crescendo o número de contaminados, o número de óbitos não é proporcional ao crescimento do número contaminado. Ou seja, as pessoas estão sendo tratadas e, claro, evidentemente, que como são tratadas a grande maioria na rede pública, ou seja, o sistema de saúde pública está funcionando e tem feito algumas ações que podem prejudicar esse desempenho e, consequentemente, mais mortes. E por quê? Ora, veja bem. Ontem teve um caso emblemático aqui. Um cidadão aí estava com Covid-19, buscou o sistema público e informaram que ele não tinha, que não tinha UTI na cidade. A saúde diz todos os dias que não tem problema de UTI na cidade. Todo mundo sabe disso. Mas, ontem não tinha UTI na cidade. Indicaram para ele uma UTI em Araguaína. Os médicos não recomendaram isso porque ele estava realmente mal precisar de UTI ali. Não ia aguentar, suportar a viagem terrestre. E aí o que aconteceu? Entraram na justiça, os parentes, e a justiça determinou que o governo abrisse vagas. E o governo abriu vaga. Vaga que os familiares já haviam descoberto que existiriam no Hospital Geral de Palmas e no Medical Center. Então, houve aí uma embromação ou então uma ineficiência do sistema público, não é verdade? E estava em jogo a vida e a morte. Hoje, tem esse conhecimento que o governo decidiu pagar os dois meses atrasados que ele tinha com aquela empresa, com aquele instituto que administra o hospital da Covid-19 em Palmas. Dois meses de atraso. Então, os servidores já estavam aí com dois meses de salários atrasados. Então, o governo, pelo contrato, tem prazo de cinco dias a partir da nota fiscal, da fatura, para fazer o pagamento. Porque é uma terceirizada, ela presta serviços e compra insumos. Se o governo não pagar a empresa, a empresa não compra medicamento e nem paga salário dos enfermeiros. Então, o governo atrasou 15 dias para desculpa esfarrapada de que estava conferindo notas fiscais quando, no contrato, diz que ele tem apenas cinco dias para conferir documentos. Já estava tardado dois meses. É falta de dinheiro? Não, não é falta de dinheiro. O governo recebeu 800 milhões dentro dessa Covid-19. Segundo aquele órgão do Senado, do Instituto Fiscal do Senado, o governo do Tocanese recebeu 342 milhões a mais que as perdas que ele teria aí com uma arrecadação. Então, não é falta de dinheiro que é ineficiência administrativa. Ou então, falta de vontade política de fazer o pagamento. Então, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, tem feito um trabalho, grosso modo, competente nessa questão da Covid-19. Apesar de algumas ressalvas, de não ter assumido o controle estadual desse problema. Então, ele deixou a casa dos municípios. Não liderou uma grande campanha estadual contra a Covid-19. Contra a falta de isolamento social. Mas, assim, na questão do, na regra geral, na questão do tratamento, está legal. Tanto que a proporção de mortes em relação à proporção de contaminados, ela é favorável ao governo e favorável à população. Ou seja, mais pessoas têm sido contaminadas, mais pessoas têm sido curadas. Só que, se a saúde continuar com esse processo burocratizante, com esse mesmo comportamento, a tendência é o quê? É haver um colapso, realmente. E aí, aumentar o número de mortos na proporção do número de contaminados que está descontrolado. Não é verdade? Um bom dia para você. E aí, aumentar o número de mortos na proporção do tratamento do tratamento do tratamento do tratamento do tratamento do tratamento do tratamento.